Olha gente, estamos aqui pronto De saída para Arthur aqui, está todo ansioso Para ir olhar ali a bezerra A vaca dele que deu cria, viu? Amarelinha Arthur Deu cria Sai e fui para a rua Quando eu cheguei, a bezerra já estava mamando Aí Arthur está aqui Já está pronto Para a gente dar uma olhada, né Arthur? Nem esperava, né Adriana? Porque ontem A gente mostrou a vaca, Adriana disse Ainda vai uns 15 dias Eu vi ela toda normal, né? Mas quando foi hoje deu cria Melhor, não foi Arthur? Que bom, agora foi bom Graças a Deus, não precisou de ajuda Nem nada, né? Agora nós vamos dar uma olhada ali E trouxe a tempo, não foi ela? Porque Adriana foi pegar sábado Hoje é terça Três dias Três dias ela deu cria, não foi Arthur? É Vamos, pai? Bora Bora lá Dona Maria vai ficar Cadê o filho? Dois dias de sol, olha como já enxugou Olha onde ela está deitadinha ali Que coisa linda, Adriana É outra bezerra Hein, Adriana? É outra bezerra? Eu não olhei bem perto não, amiga Mas ela aqui é uma bezerra Ah, sim Devagar, Adriana Faz medo, né? Porque assim é mansa Mas ninguém sabe Fica aqui, Arthur Olha que coisa linda Ai, que fofo É quando eu vi ela Ela me dejeitava mamando aqui, ó Aí já mamou Ela ficou na sombra Debaixo aqui do juazeiro Ah, é E aqui está a sombra Ainda está molinha, Adriana Não está? Oi Ainda está molinha Tá, está molinha Está molinha Ela já deu cria De umas dez horas pra cá, né? Já foi agora perto do meu dia já E hoje que está um sol assim muito quente, Jelny Aí fica procurando a sombra, né? Fica procurando a sombra Levantar, Arthur, olha E aí? É uma bezerra fêmea É bezerra? É uma bezerra Agora é uma bezerra Não dá pra vocês virarem o rito Porque o comprimento da bezerra Né? Bezerra comprida Olha que linda É, filha do boi, viu? Mas esse boi só tira bezerra, Adriana Agora Agora, gente, interessante é isso Já deu cria Minhas vacas aqui Já deu um bocado de cria Filha dele E não nasceu um bezerro macho Tudo fêmea Eu não sei o que é isso, não Se é problema do boi ou das vacas, né? Mas é bom, Adriana É, tem gente que já me disse Que às vezes é problema das vacas mesmo Outro diz que é problema do boi Mas os vizinhos aqui Não juntam com ele E não já saiu machão? Só saiu um macho até agora Ah, e foi? Foi Só nasceu um bezerro macho Filha dele O resto é tudo fêmea Mas é Tá saindo um gado de qualidade Tá Graças a Deus, né, Adriana? Um gado bom, rapaz Uma cria boa Comprida Porque ele é um boi quase puro, aquele boi E nem precisou de ajuda nem nada, né? Não, precisou não Porque eu já tava, o meu medo de trazer ela pra cá É mais isso, né? É Já tava olhando Aí eu digo, eu vou na rua Quando eu cheguei Dá-lhe isso, vai ver a bezerrinha Vamos mandar aqui embaixo, Arthur Foi Tirou o leite de manhã E ela junta com as outras vacas Foi E aí, Arthur? Gostou da bezerrinha? Sim É Tem que dar o nome, Arthur A ela agora Negra, eu vou procurar o nome Branquinha É branquinha? É, vai Já deu o nome Ela já mamou, Arthur Por um jeito Vamos levantar aqui a vaca Vata, amiga Levanta 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 Que coisa linda Levanta Oi, Jeone Oi? E foi a vizinha que tava mais parecendo com o boi Foi ela Foi Saiu branquinha Igual o boi Vata 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 Ela procurando o peito Ó O senhor é o meu Já mamou Já mamou Já Quando você ouvi Aquele peito era o que tem E foi A vaca tá boa A vaca ficou boa A vaca ficou boa Olha aí, Arthur A orelha, Arthur Dela é a mesma orelha do boi Olha Tá mole Eita, meu pai do céu Valei A vaca olhando pra nós É verdade Ó Foi Nada não Ela tá Ela tá com ciúme do bezerro Tá Agora, Adriana, é mansa, né? É mansinha Porque primeiro aqui, assim, você chegar perto desse jeito e analisar o bezerro Já teve vaca minha aqui Quando tá assim, choca assim A voicinha E essas vacas que já é acostumada, às vezes, né, Mano? Foi de vez, Arthur Vaca valente Qual? Nós vaca aqui, papai já vendeu, porque tava muito velha Vaca velha De lei Cocô, 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 ela era pequenininha, sequinha, mais vaca, era? Ih, não Só, só era aquelas, né? Era Só, Arthur Tá molinha, Arthur, olha que lindo Essa tá mais durinha amanhã, nega Tá A vaca tá meio seca, tá com seda, bichinha, daqui a pouco ela vai procurar outra pra vir por aí E a outra tá aqui embaixo Eu vou buscar outra Por quê? Outra bezerra É Pra amarrar, né? Pra amarrar Qual? Pra amanhã tirar o leite Pra separar, Arthur, da vaca Olha, o rastinho dela aqui no cocô Olha, a gente tá ali, a gente tá separando o bezerro daquela outra vaca Já está na hora Pra amanhã tirar o leite Vai, 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 chega Chega, chega, chega Consegui laçar, Arthur Uhum Chega Eita, pai Pai, 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 pai Olha a caretinha Chega Chega, Arthur É negocinha Garatinha Não é caretinha essa não É, não Chega 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 Tu, fica atrás Fica atrás Fica atrás Fica atrás da bezerra Fica atrás Não, mas fica pertinho não, Arthur Porque ela dá coisa É pra ficar longe Olha 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 Eita, meu Deus Olha Olha Fique longe dela Bezerro novo gosta da coisa Vai derrubar Adriano Olha Olha, ela fica aqui Ela dorme aqui Na casinha Aqui no cantinho dela Ela vem direto pra cá Todo dia Todo dia, todo dia Ela vem pra cá Olha Com meu irmão e Natal Olha É esse negócio Olha, ela levantando a calda Olha, ela levantando a caldinha Pega, nega Pega Pega, miúda Ó O gato só quer carinho, viu Aqui, Jânio Eu amarro Eu amarro lá Que não posso entular Pra ela não se linhar É, pra ela não se linhar É verdade, Adriano Aqui, ó Nossa, ela fica aqui No chutinho aqui Se deita, pronto Então, gente É isso, viu Arthur ficou todo feliz da vida Já brincou Diz que o nome da bezerrinha Era como? Branquinha Branquinha E Graças a Deus Que tá tudo em paz, né, Jânio? É, verdade Deu a precisão de ajuda Deu tudo certo A vaca já tá boa E se Deus quiser Só amanhã Que eu vou trazer ela pra cá Mais as outras Pra ajeitar ela, né, Jânio? É Pra ir arriando ela Botar o riador Que é pra ver se ela vai Reagir Vai dar algum pulinho, né? Mas eu acredito que não É massa de natureza ali, né? Então é isso É mais um vídeo aqui A gente mostrando Nosso dia a dia Graças a Deus De ontem pra cá Já vem fazendo Uma teadazinha boa Já tá Enxugando mais as lamas, né? E é isso, gente Se Deus quiser Estamos mostrando mais vídeos aí Pra vocês, viu Mais novidade Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser, pessoal Um abraço